O processo de recenseamento militar arrancou no passado dia 3 de janeiro a escala nacional, sobre o lema Recenseamento Militar, promovendo a cidadania e a inspiração dos jovens para a defesa nacional. E porque o processo decorre numa altura em que se trava um combate contra o terrorismo e o facto não desencoraja os jovens abrangidos, no Centro de Recrutamento e Mobilização da Cidade de Maputo, encontramos jovens dispostos a seguir a carreira militar para defenderem a pátria, a soberania e a integridade territorial. São os casos de Nelinho e Rosário Vicente. Eu, Nelinho Nhoque, jovem moçambicano, estou aqui, já recensei, porque o país precisa de nós. Então é por isso que me engrandei para poder mesmo recensear, porque há muita coisa que está acontecendo no nosso país, precisamos nós defendermos o nosso país. É por isso que é sob o objetivo de podermos recensear. E convido mais jovens para poder também aderirem, porque é a hora, é a hora. E não tem mais o cidadão de fora que vai poder defender o nosso país. Nós somos cidadãos moçambicanos, sou filho moçambicano, então há essa necessidade de podermos recensear. Fiz recenseamento no ano passado, no início do ano, porque era seguir a escola e queria seguir as Forças Armadas. Era o primeiro passo para seguir as Forças Armadas. Então tive o conhecimento de que tinha que ser no início do ano para poder fazer isso. Então segui isso no ano passado e fiz recenseamento, consegui esperar a expansão, fiz a expansão, não tive medo e tive força de fazer a expansão porque quer seguir a Pátria. Eu quero entrar na vida da minha vida porque foi o meu único sonho e quando vejo meus irmãos estarem lá a lutar, enquanto estou aqui a beber, a brincar de qualquer maneira, não fica bem. E também estou aqui para dar o meu apoio, para entrar lá e defender o nosso país, para estar em paz. Contrariamente da Marlene Ninhaca, jovem estudante, esta diz que foi recensear-se para dar continuidade aos estudos. Eu fiz o recenseamento militar com fins de continuar com os meus estudos, nesse caso, porque para tratar a declaração militar é necessário que tenha-se o recenseamento. Então eu fiz mais por esse lado e não pelos conflitos do país. Na cidade de Maputo, o processo decorre em todos os distritos municipais e nas escolas, e prevê alcançar 23 mil jovens de ambos os sexos. Nós, para este ano, prevêmos recensear 23 mil e 66 jovens de ambos os sexos, sendo 13 mil e 400 homens e 9 mil e 66 do sexo feminino. Para este trabalho, criamos postos. São cerca de 71 postos, ao nível de todos os distritos, que são 7. Para o ano 2023, o Ministério da Defesa Nacional tem como meta recensear 221 mil e 140 jovens. São abrangidos pelo processo cidadãos moçambicanos de ambos os sexos, nascidos no ano 2005, bem como aqueles que não poderam fazê-lo anteriormente desde que não tenham ultrapassado os 35 anos de idade.